Olá a todos, todas e todes. Sou Wanda Borges, professora de História da Educação Básica do Governo do Estado Amapá e da Prefeitura de Laranjal do Jari. Sou graduada em História, Ciências Sociais e Pedagogia. Sou Mestre em Ensino de História pelo próprio História da Universidade Federal do Amapá e doutorando em Educação pela Universidade Federal do Pará. Gostaria de agradecer o Portal do Bicentenário e a ANCU pelo convite. É uma alegria poder colaborar com o Ensino de História através das comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. O texto escolhido para apresentar a vocês é o texto do professor André Roberto Machado da UNIFESP, o papel das guerras na independência do Brasil. Um dos nossos maiores mitos de origem é a ideia de que o Brasil se criou como nação independente, sem conflitos, na base de um consenso ou de um acordo entre as elites. Assim, o texto do professor André Roberto Machado aborda a importância das guerras ocorridas na independência do Brasil, mostrando que houveram conflitos, lutas e mortos em várias partes do país, como Bahia, Pernambuco, Maranhão e aqui na nossa região norte, no estado do Pará, onde cerca de 250 rebeldes morreram vítimas desses conflitos. O texto do professor André Roberto também aborda sobre o mito de que a nossa independência, a independência do Brasil, foi pacífica, sem conflito, um mero arranjo entre as elites. E ele, no decorrer do texto, cita vários aspectos que reforçaram essa ideia equivocada de que a nossa independência foi pacífica. Então, a começar pelo projeto historiográfico do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ainda lá no século XIX, que criou uma narrativa de que o Brasil independente foi uma evolução natural da colônia como uma criança que se tornou adulta. O outro aspecto está relacionado à historiografia já no século XX, mesmo sendo uma historiografia mais crítica, continuou a minimizar, a menosprezar a importância dessas guerras ocorridas na independência do Brasil. A ponto dos historiadores da época conceberem que o Brasil se formou a partir de um acordo entre as elites, visto que não houve acordo, que não houve fragmentação do território brasileiro, como aconteceu na América Espanhola. O que nós podemos observar? Que esses aspectos, e entre outros mais citados pelo autor do texto, explicam essa consolidação dessa memória equivocada de que a independência do Brasil foi pacífica. E não foi. Pelo contrário, não houve consenso e nem acordo entre as elites. Houveram conflitos, porque não estava em jogo apenas a disputa em decidir entre manter-se ligado a Lisboa ou criar um Estado independente. É preciso reforçar que havia uma crise generalizada, que naquela sociedade havia questionamento sobre os modos de viver daquela sociedade. E que somado à Revolução Americana, à Revolução Francesa, à Revolução Haitiana e os vários movimentos constitucionais que ocorriam na Europa e na América, fez com que os homens daquela época sonhassem com um futuro melhor, com um futuro novo, ou seja, um futuro com mais liberdade. Então, percebemos que havia indícios de insatisfação e que essa insatisfação com a independência, ela acontecia em vários aspectos, tanto pela forma como ela se concebeu, quanto pela pouca mudança na estrutura social. E que essa insatisfação, ela deixava claro que não haveria nenhum acordo e que nem independência seria pacífica, assim como não for. E como atividade didática, eu sugiro que o texto do professor André Roberto Machado, O Papel das Guerras na Independência do Brasil, seja trabalhado como texto introdutório com os alunos do oitavo ano do ensino fundamental, sobre a independência do Brasil. E eu sugiro também que numa roda de conversa, os alunos possam refletir, possam debater, analisar mais criticamente os vários aspectos que reforçaram essa ideia equivocada de que a nossa independência foi pacífica. E para finalizar, eu sugiro que os alunos façam uma pesquisa mais avançada sobre os conflitos ocorridos na Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará, para entenderem melhor os motivos das quais os rebeldes estavam insatisfeitos com a independência do Brasil. É isso, muito obrigado e bons estudos a todos.